O Evangelho que prometa neste mundo é surgir O meu nome ouvirei Jesus chamar Pois eu creio na promessa em que Deus a vai cumprir Quando ouvir Jesus eu vou me propagar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz O meu nome ouvirei Jesus chamar Passarão a terra ao mar mais demadecerá Jesus E meu nome vai dar glória para anunciar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Glória, glória Eu espero ouvir Jesus a me chamar Porque música suave lá no céu irei ouvir O meu nome ouvirei Jesus O meu nome ouvirei Jesus chamar O meu nome ouvirei Jesus chamar Ó que moço, carne e alma lá nos altos céus cruir Glória, glória, aleluia Quando Cristo o meu nome ouvirei Jesus Quando Cristo o meu nome proclamar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Glória, glória Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória, glória 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 Amém.